A cidade já dispõe de uma lei de 1998 de autoria do executivo que regulamenta a disposição de lixo urbano e a manutenção de lotes e terrenos urbanos. Porém, ela sofreu uma alteração no artigo 4º, emenda de autoria do vereador Júlio de Melo, que obriga os proprietários de terrenos não edificados, mantê-los capinados, drenados, murados e em perfeito estado de limpeza. A lei 2.411 de 1998, nós fizemos uma alteração no artigo 4º da lei, onde se torna obrigatório os proprietários de lotes baldios a estar fazendo essas limpezas, cuidando do terreno. Mesmo com a aprovação da lei, o problema continua por toda a cidade. Este lote na rua Humberto Rezende, no bairro Lavrinhas, tem preocupado os moradores da região. O mato alto e as caixas d'água destampadas têm sido o verdadeiro esconderijo do mosquito transmissor da dengue. Quatro pessoas na rua já foram infectadas. Miriam foi uma das vítimas. É, tá abandonada aí, do jeito que vocês podem ver. Família não vem, não toma uma posição. Foram dois casos em uma semana aqui, foi eu e a minha prima. Então, assim, fica precário, né? A gente fica sem o que fazer. Tem mais os dois casos na rua de baixo também, parece. Então, assim, o foco vai passando de um para o outro e tá crescendo aqui no bairro. O primo de 15 anos de Poliana também contraiu a doença. O primo tá doente, não come nada e só clama dor de cabeça e as providências do lote a gente sempre pede, né? Mas, igual eles, até a vigilância mesmo já falou que aqui tá o risco de dengue, mas eles não tomam providência. A casa de Neuza fica ao lado do lote. Por causa da sujeira do local, sempre aparecem animais peçonhentos em sua residência. E agora, com a dengue, o medo é ainda maior. E meus filhos estão super preocupados, porque a janela do quarto deles fica de frente pra essa caixa d'água destampada, né? De acordo com os moradores, o proprietário do lote e a prefeitura já foram comunicados sobre o problema. Mas, até agora, nada foi solucionado e o perigo continua. E a gente já reclamou, ligou pra dona, pediu ela pra vir tomar providência, né? Mas, como ela não mora aqui, né? Tá fora do perigo, pra ela tanto faz como tanto fez. A gente tá pedindo que eles tomem uma posição, ajuda aí, porque tem criança, tem idoso aqui por perto. Foi eu e minha prima, somos jovens, mas se pega um idoso que tem uns problemas mais sérios, uma criança também, a dor é insuportável, não dá mesmo. E a situação também já afeta este bairro da cidade. Lázara, moradora do São Vicente, esteve internada com sintomas da dengue. A doença foi confirmada. Hoje ela passa bem, mas ainda preocupada com a situação. Ô coisa triste, que é a tal de dengue, nossa. A gente fica valendo nada, menina. A gente fica numa tremura, fica a cabeça, parece que você tá arrancando o olho da gente, sabe? Quando você tá com a dor lá dentro do olho, dói tudo, até o ouvido. De acordo com o assessor municipal de meio ambiente, na medida do possível, a prefeitura tem feito o trabalho de fiscalização. Ele disse ainda que com a nova lei, que foi sancionada em 8 de março deste ano, os proprietários de lotes que apresentarem risco ou ameaça à saúde pública serão penalizados. A prefeitura, ela notifica o proprietário desses imóveis sem muros, esses lotes que estão sujos. Dá-se um prazo para o cumprimento da limpeza, adequação desses terrenos. Caso o proprietário não efetue, a prefeitura tem a autonomia, ela tem a autoridade de fazer essa limpeza e lançar em nome do proprietário todo o débito decorrente dessa operação. No caso da fiscalização com relação à saúde, foi aprovada agora em março uma lei de autoria da chefe do executivo que autoriza a prefeitura, que dispõe sobre toda a regulamentação, dando autoridade aos fiscais a adentrarem imóveis que possam estar provocando algum tipo de dano ou levando algum perigo à saúde pública. Nesse caso, os fiscais, eles notificam o proprietário, o proprietário tem um prazo para solucionar o problema e caso não seja encontrado o proprietário ou este proprietário não tome previdência, a prefeitura tem a autoridade de entrar nesses imóveis e fazer todo o procedimento que for necessário. Rogério também falou sobre a situação no bairro Lavrinhas. A prefeitura já está ciente, inclusive essa semana, os próprios fiscais da vigilância sanitária já estão indo ao local para começar a tomar as previdências, todas as providências necessárias. Ele disse ainda que muitas pessoas reclamam sobre o mesmo problema. Para o assessor, o poder público tem que ajudar, mas a população também tem que fazer a sua parte. É preciso que nós todos tenhamos a consciência que manter um lote sujo, manter um terreno baldio, isso pode trazer não só problemas ambientais, problemas de sujeira, problemas visuais, mas todo um problema de saúde pública. E nesse caso, o proprietário do imóvel ele é responsabilizado por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.